Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e no vídeo de hoje eu vou passar as atualizações que foram disponibilizadas, aquelas que já estão prontinhas para que você atualize o seu dispositivo e na segunda parte todas aquelas que foram disponibilizadas parciais, ou seja, nem todos vão estar recebendo agora via OTA, porém se você se inscreveu no programa Beta Teste, você pode baixar sim e forçar a atualização que você vai conseguir atualizar mesmo sendo parcial. Então tenham em mente que atualizações parciais nem todos recebem via OTA de uma vez só, mas aqueles inscritos no programa conseguem atualizar forçando a atualização. E a primeira parte sim, você consegue forçar se não recebeu via OTA, porque acredito que a maioria já está com o seu aparelho atualizado. Enfim, começamos, mas antes dá uma lida nesse pôster aqui, porque aqui tem coisas bem valiosas, como informações sobre aqueles dispositivos que receberão a HyperOS 2.0, como aqueles que não irão receber junto com a data específica para que essas atualizações sejam disponibilizadas. Então está aí a importância de você manter o seu dispositivo atualizado com os patches de segurança para gosto, porque vários aparelhos vão estar recebendo em versão de teste. E se você me acompanha e assistiu os últimos vídeos, fez a inscrição, você está dentro. Vai receber sim essas atualizações de teste logo, logo. Seguimos e está aí disponibilizadas para que você atualize ou já tenha recebido via OTA. Temos o Redmi Pad SE na região indiana, está aí a copilação de número 1.0.2.0. Notem que tivemos para o Xiaomi 12 Lite região Mi, a região global padrão. A copilação por aqui é de número 1.0.9.0. Notem que o mesmo Xiaomi 12 Lite na região Rússia também foi atualizado. Por aqui a copilação chega com a numeração de número 1.0.5.0. E notem que o Xiaomi 12 Lite na região Turquia também foi atualizado. Mesma copilação. E notem que por aqui ele também foi atualizado na região Taiwan. Só que aqui a copilação muda. É de número 1.0.6.0. E notem que todas elas com o patch de segurança para agosto de 2024. Patch de segurança que dá acesso a HyperOS 2.0. E notem que pinta por aqui o Poco F5 5G, que é o mesmo Redmi Note 12 Turbo. E está aí a copilação de número 1.0.6.0. Notem que o Poco X6 Neo também foi atualizado. É o mesmo Redmi Note 13 5G, região por aqui, Indonésia. E está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.6.0. Agora que são elas? Todas essas atualizações que eu disser foram liberadas parciais. Nem todos vão estar recebendo via OTA por agora. Alguns sim vão estar recebendo. Mas se você se inscreveu no programa, você é apto a baixar e forçar a atualização tranquilamente. Não sabe como fazer isso? Todos os cards passando aí em cima são focados em atualizações manuais. Beleza? Notem que pinta atualização para o Redmi Note 13, lembrando que é o NFC. Não vou dizer a copilação porque são muitas atualizações, mas para que você fique ciente. Então, tivemos atualizações liberadas parciais para o Redmi Note 13 na região Indonésia, Poco F5 Pro na região Turquia, Poco F5 Pro na região Taiwan, Poco F5 Pro na região Rússia, Xiaomi 12X região Rússia, Xiaomi 12X região Taiwan, Redmi Note 12 Pro 4G região Europa, tivemos para o Xiaomi 13 Lite região Europa, Poco F5 5G região Indonésia, Poco F5 5G região Taiwan, Poco F5 5G na região Turquia, notem que o Redmi Pad Pro 5G na região Mi também foi atualizado, Redmi Pad Pro Poco Pad região Europeia, notem que o Redmi Pad Pro Poco Pad na região Taiwan também foi disponibilizada, Redmi Note 12 Pro 5G que é o mesmo Pro Plus 5G na região Taiwan, tivemos também para a região Turquia e notem que o Redmi Note 13 Pro Plus na região Turquia também recebe a sua atualização, assim como na região Indonésia e notem que ele também foi atualizado na região Rússia, assim como a região Mi, a região Global Padrão, ou seja, Redmi Note 13 Pro Plus 5G em todas as regiões liberado parcial, notem que o Redmi Note 11 Pro Plus 5G, que é o mesmo Poco X4 Pro 5G na região Índia também foi atualizado, Redmi Note 13C que é o mesmo Poco C 65, região por aqui indiana já disponibilizada, notem que o Redmi Note 12 Pro 4G na região Global também foi atualizado, Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G, região Indonésia disponível, assim como o Redmi Note 12 Pro 5G na região Indonésia, notem Redmi Note 12 região Indonésia também disponibilizada, Redmi Note 13 Pro que é o mesmo Poco X6 5G na região Indonésia também disponível, e notem que o Redmi Note 13 NFC na região Mi também já tem a sua atualização disponibilizada, Redmi Note 13 5G, região Mi também disponível, Xiaomi Pad 6 região Taiwan também foi atualizado, junto com a região Rússia, notem que o Mi 11 também na região Mi foi atualizado, Redmi Note 12 12 5G, região Europa, Xiaomi 12X região Mi, a região Global Padrão, Redmi 13C 5G, região Europeia também foi atualizado, Poco F4 5G, região Indonésia disponibilizada, junto com a região Indiana, então todos esses dispositivos que eu acabei de citar agora, se você não recebeu via OTA, vai receber ao longo do dia, e se não tiver paciência de esperar qualquer uma dessas atualizações, desde o momento que você se inscreveu no programa Beta Teste, é só você baixar e forçar a atualização, lembrando tutorial no comentário fixado, escrito com vários vídeos para que você realize esse procedimento, um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!